Salve cambada, tudo beleza? Meu Raiden aqui trazendo mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos voltar com uma série clássica aqui no canal Quem é das antigas tá ligado aqui né Os vídeos que eu e o Black fazia aqui É a série Caçador de Preços Baixos Se digita aí no Bing ou no Google Caçador de Preços Baixos Só vai da coisa antiga nossa que a gente produziu aqui Caçador de Preços Baixos, vídeos no YouTube, vídeos no YouTube Muitas coisas aí né O Blackzão da Massa aí, salve Black E vamos voltar né Trazer umas promoçãozinhas, algumas coisas né Não só os jogos grátis, as coisas que a gente faz É promoção de consoles né Periféricos, controles, jogos e mídia física Bastante gente procura né HD, coisa de informática né Muitas pessoas procuram aí E uma vez por semana vamos listar né Umas promoções, uns vídeos assim, algumas coisas Deixar os links aí embaixo pra quem queira adquirir né As promoções E sempre tá surgindo uma coisinha né Na área de informática e área eletrônica barata né Televisão, headset né Essas paradas É isso aí galera Sem mais das longas Vamos embora pro vídeo E pôr essa vinheta Bom galera, nesse ano temos aqui o clássico aqui né Quem não conhece o site CDKiss né Vem jogos baratinhos alguns assim Esse jogo Assassin's Creed Unity Tá com 95% de desconto Chegou um tempo que a gente comprava até por 1 dólar esse jogo aqui Ele tá bem baratinho R$ 14,39 R$ 289 Nossa esse jogo é tão caro assim Acredito que a maioria tenha né Mas quem não tem né É código de 25 dígitos Totalmente original Quem quiser comprar, confiável Podem comprar sem medo aí Que vale a pena Próximo aqui Quem dá um upgrade no PC né Aqui tem um kit bacaninha Kit Kit PC Gamer né Um headphone, um teclado Um mouse com 1600 dpi Tá saindo por R$ 218 Aqui A marca Não sei que marca que é Eu tava vendo agora há pouco Já esqueci já Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês pesquisarem aqui Vale a pena também Pra dar um upgrade Só que eu coloquei mais pra diversificar né Quem quiser comprar algumas peças de PC também Eu vou colocar algumas que eu curto nessa coisa Por exemplo aqui o próximo que eu separei um SSD aqui Um SSD de 480 GB Saindo por R$ 389 E deu uma baixada no preço E SSD é caríssimo Pra vocês terem uma ideia Eu fiz um upgrade na minha máquina Recentemente eu coloquei um SSD de 240 GB Eu paguei quase R$ 300 né Esse aqui pô Quase 500 GB Tá R$ 100 a mais Acho que eu paguei R$ 289 Não lembro R$ 240 GB Esse quase 500 GB Por menos de quase R$ 100 Tá valendo a pena Quem usa um HD mecânico né Um HD mesmo Um SATA aí no curador Eu recomendo Colocar uma SSD Que dá um baita upgrade Pra vocês Verem a questão do desempenho Em si Da sua máquina Outra aqui Uma recomendação minha mesmo O headset HyperX Cloud Stinger Super Core Funciona em todas as plataformas Tá R$ 259 Deu uma baixada agora no dólar Sempre tava acima de R$ 300 R$ 350 Cara R$ 259 vale muito a pena Eu uso um headset desses Pra quem não sabe Faz uns dois anos já Desde 2019 2018 por aí Cara Até hoje nunca me deixou na mão É muito bom esse fone Quem quiser comprar E dar uma upgrade Fonezinho básico né Mas muito bom Na qualidade O microfone é bom O áudio é bom pra caramba E ele tem uma durabilidade boa Aqui no Nossa Aqui no fone de ouvido Mesmo no acolchoado Até hoje Tá perfeito ainda Perfeito estado Quem quiser gastar mais um pouco Tem o top de linha aqui No cana cabum O astro A50 Esse aqui é o supra sumo Dos headsets Hoje em dia Todo mundo quer comprar um astro A40 A50 Com a alta do dólar Esse fone Sempre tava na faixa De R$ 1500 R$ 1600 Deu uma baixada boa Que agora Tá R$ 1049 A vista Ou R$ 1166 Pra quem tem uma grana Queira comprar O melhor headset do mercado Hoje em dia Recomendo pegar o astro Seguindo agora Para as mídias físicas Que eu separei aqui Baratinhos Temos aqui O The Other Scrolls Online Morro Indie Xbox One Mídia física Saindo bem baratinho Por R$ 25 Praticamente Esse aqui tá no site Do Mauro mesmo Vale a pena Pra quem quiser comprar E fazer coleção O outro aqui Tem uma na Magalu O Minecraft Clássico aí Pra quem tem Criança Filho pequeno Queira comprar Mídia física Não tenha Assinado Xbox MPs Alguma coisa Mídia física Ele tá baratinho R$ 60 Na Magalu Tem Vamos parcelar E fazer um Prestizinho grátis Outro aqui Que eu achei Bem baratinho Também Pra quem quiser Colocar na coleção O game A Way Out Da Rayslite Studios Tá na assinatura Do EA Play R$ 25 Também Bem baratinho Pra quem gosta De fazer coleção De mídia física Cyberpunk Deu uma subida Ele sempre Tava R$ 39 R$ 39 Se tivesse R$ 39 Eu colocava O Burnout Paradise Tá baratinho Aqui R$ 24 Também Tem umas promoções Boas Spoiler Excelentes Aqui Recomendo Vocês darem Uma olhada Aqui Isso aqui Tá no Submarino Pra fechar Os vídeos 3 Aqui Eu achei Mais barato Um pouco O console Xbox Series S Series X Não adianta Vocês procurarem Que sempre Tá esgotado O Series S Você acha Na faixa Dos R$ 2.800 R$ 2.700 Eu achei Um pouco Mais barato Aqui Ele saindo R$ 2.519 Aqui na Amazon Amazon BR Quem quiser Migrar pra nova geração Rola uma promoção Uns 10% 20% off Recomendo Vocês ficarem Ligados Pra quem quiser Comprar uma televisão Agora uma televisão Top de linha Essa televisão Que eu uso Aqui Se não me engano É esse modelo Versão 55 Ultra HD Da LG 51N 71BPSA Eu acho Que é esse modelo Que eu tenho Televisão roda 120Hz Já tem suporte Na casa Comprar o Series S O Series X Pra você rodar O jogo A 120fps 4K HDR Bonito pra caramba Premium Mesmo Ele tá saindo R$ 2.849 Com desconto Com alta Do dólar Essa televisão Chegou A custar Quase R$ 4.000 Deu baixado Pra R$ 3.700 R$ 3.500 Agora tá um ótimo preço R$ 2.999 Aqui Caso vocês parcelem Aqui tá o desconto Pra quem tem o cartão Na casa do Bahia R$ 2.849 Mais uma boa Opção Pra vocês Pra finalizar Quem tá me pedindo Direto no grupo Uma promoção boa De controle Da Xbox O controle tá caríssimo R$ 500 É um controle É um controle do Controle daquela Amazon Também Tá saindo R$ 409 Deu uma baixada Bonita De R$ 529 Em vários lugares Em vários atacados O controle tá quase R$ 600 Tá caro ainda Mas tá baixando O R$ 409 É a opção mais Mais em conta Hoje Em junho de 2021 Dia 19 Hoje Vamos ver se abaixa mais Que porra R$ 400 No controle É caríssimo ainda Lembra que eu paguei Novo Um controle Branco Esse daqui Esse aqui É o modelo novo Já Com menos Vocês pegarem Que o modelo Do Next Gen Do Series X Comprei do Modelo antigo Na época Nem existia O Series A nova geração Eu paguei R$ 180 No controle Lacrado na caixa É isso aí então galera Agradeço a quem acompanhou Até aqui Voltamos aí Com mais uma Seriezinha Aqui no canal Uma leva De promoções Nessa semana No quadro Caçador de preços baixos Deem o feedback Se vocês acharam O que falta Pra mim colocar Alguma coisa Pra mim pesquisar Procura tal coisa Aqui Quero isso aqui Procura ver Se tá em promoção Que a gente vai procurar Dá um jeito Caçador de preços baixos Eu gosto De chegar aqui Na internet E fuçar Aqui Por criar uma TV Hoje Uma pesquisada Comparada Em vários sites Pra ver Uma promoção boa Igual no caso Do controle Pesquisei em vários lugares Controle É R$ 500 R$ 600 Mais baratinho Eu coloquei no link Pra vocês Por isso Eu peço Que vocês deem um feedback Como tá Os vídeos E a gente vai trazer Pelo menos um Desses vídeos Aqui por semana De preços Outras coisas Pra ajudar a galera Que comprar Alguma coisa Que queiram Adquirir No futuro É isso aí galera Sem mais delongas Agradeço que acompanhou Até aqui Se inscreva no canal E caso não for inscrito Deixa um like Pra dar uma força Pra firma E tamo junto galera Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho